Pogba Ózio Phil Foden Benzema Jorge Campos Jorge Campos? Jorge Campos Não sei quem é O cara falou que ele não vou na lenda Falcão Garcia Tinha tudo pra ser muito maior e foi nada Yuri Alberto Iniesta Jorge Uéá Betão Fred Rincón Drogba Drogba Não, não, você que tá Drogba